Com o apoio dos fundos europeus estruturais e de investimento, o município de Vagos beneficiou da aprovação de três candidaturas de projetos no âmbito de reabilitação urbana. A candidatura Requalificação do Espaço Público, adjacente à Avenida Dr. Lúcio Vidal, fase 1, Demolição do Antigo Centro de Saúde e Requalificação do Respetivo Espaço, complementou a Demolição do Antigo Centro de Saúde, que constituía um risco para a segurança pública e criou um espaço verde público, de recreio e lazer, devidamente articulado com a malha urbana. Esta intervenção tem um valor de investimento próximo dos 152 mil euros, do qual é elegível o valor de 151 mil euros e contou com o apoio financeiro FEDER de 128 mil euros. A candidatura Requalificação do Espaço Público, adjacente à Avenida Dr. Lúcio Vidal, fase 2, Requalificação do Espaço Público, em articulação com a Praça do Município, surge no seguimento da fase 1, contemplando a expansão do espaço verde público. Esta intervenção tem um valor de investimento de 172 mil euros e contou com o apoio financeiro FEDER de aproximadamente 147 mil euros. A candidatura Reabilitação do Palacete Visconde de Valdemoro é propulsora da regeneração urbana da Vila de Vagos e considerada chave para o seu desenvolvimento. A reabilitação e ampliação do edificado e requalificação dos espaços públicos exteriores permite valorizar um edifício de assumida importância local, quer a nível histórico, quer a nível arquitetónico. Acolher um centro criativo, um polo aglutinador de dinâmicas criativas e culturais, com a criação de um auditório com capacidade para 360 pessoas. Enfatizar a importância que o Museu do Brincar assume no município e, no geral, aumentar a atratividade do centro urbano da Vila de Vagos. O valor de investimento elegível é próximo dos 2,17 mil euros e conta com o apoio financeiro FEDER de 1,714 mil euros.